O controverso youtuber Beleza em Pessoa negou perdão do áudio intitulado profata Joe Williams e deixou quase todos os fãs e seguidores frustrados. Não o bastante, pretendo com este vídeo lhe explicar o que pode ter levado Beleza em Pessoa a recusar o perdão venda de Joe Williams. Já viste? Olá, seja bem-vindo ao canal Este vídeo maravilhoso e único aqui na internet que lhe explicará exclusivamente o que, na verdade, poderá ter feito Beleza em Pessoa recusar o perdão de Joe Williams em direto. Já gostou da introdução? Deixe like, subscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade que aqui é for feita. Barcelona ganha isto! Deve sobrado com o Cazemiro! Gol! Olá, amigo. Gosta de futebol? Sim! Tenho novidades para quem é fã de futebol. Sério? Sim! A partir de hoje, se você é fã ou gosta de discutir sobre futebol e não ganha nada com isto, junte-se hoje a One X Bet, a maior plataforma de apostas desportivas do mundo, que patrocina Barcelona, Liverpool e outros grandes clubes de futebol mundial. Ou já chegou em Moçambique. Nossa! O melhor de tudo, você vai ganhar dinheiro sem sair de casa. Como assim? Para começar a ganhar dinheiro assistindo futebol, é simples. Basta cadastrar-se no site usando o link na descrição do vídeo e também fixado nos comentários. Faça as suas apostas em qualquer jogo. E para quem é inscrito do canal, a One X Bet está oferecendo 6.500 meticais de bônus usando o meu código promocional. Do que está à espera? Um clima que deixou todo o Moçambique a vibrar foi do caso Joe Williams e Baleza em Pessoa. Ou é melhor dizer, o caso do autotutulado profeta Joe Williams e do youtuber Baleza em Pessoa. Senastin começou numa boa e que apresentava coisas boas. Aliás, no princípio, tudo indicava sucesso para os dois. Por quê? Porque a jornada começa quando o profeta Joe Williams aceita uma entrevista de Baleza em Pessoa e que o objetivo desta mesma entrevista foi de limpar a imagem que a mídia sujou. Joe Williams. Eu sofri em todos os sentidos da minha vida. Desde que o meu pai morreu, nunca teve o privilégio de todos os filhos que têm hoje. Não é bom. Mesmo com comida, eu já não escolhia comia o que está. Ah, papai. Papai. Ah, ok. Vocês vão na nossa casa e dizem, papai, vocês só saem para ver como é que é hoje. Mas eu gostaria que se fizesse talvez um Natal Solidário, alguma coisa, uma coisa muito bem boa e tal. Eu já tentei, eu trabalhar o suficiente para pelo menos conseguir uns 20 mil medicais e ir dar balões àqueles vovôs ali. Será que tem como fazer isso? Não, não, não faça isso comigo. Não, 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 não. Não é para dar a mim, é para ir. Espera, espera. Faço minha mensagem também. Feliz Natal para vocês. É assim, é o profeta Joe. São quantos milhos aqui? Não, espera. Espera. Vamos lá combinar uma coisa. Não combina nada comigo. Não, espera, Joe Williams. Se prestar atenção, pode perceber que Joe Williams lançou um sorriso de felicidade. Para não dizer que ambos estavam felizes. Só que a cena muda quando a pessoa, na verdade, começa já a cobrar valor, já porque isto, mas aquilo. Quer dizer, aquela entrevista não foi uma coisa gratuita. Foi uma coisa que houve uma combinação de algum valor monetário. E Joe Williams já não queria, por nada, pagar aquele valor. Sei lá o que aconteceu. Provavelmente. Os um para cá, os um para ali, Joe Williams e beleza em pessoa acabaram mesmo por se atacar. Na igreja social. Eu achei que um deles, aliás, um acabou na cadeia e o outro provavelmente traumatizado com aquela toda cena de sequestro. De sequestro. Ok, seguiu o julgamento. Essas cenas todas. Só que ali houve uma coisa que o Brasil também não ficou satisfeito. Por quê? Porque Joe foi absolvido e ele nada. Ok, na verdade, isso é do menos. O que preocupa os fãs e admiradores de Joe Williams é pelo simples fato de beleza em pessoa não ter aceito o perdão em direto. Ou seja, Joe Williams tende a se livrar do satanás, mas o satanás não quer largar nem por nada o saco dele. Mas por que beleza em pessoa continua assim? Beleza em pessoa não quer aceitar nem por engano o perdão de Joe Williams porque provavelmente ainda não recebeu nenhum valor. Na verdade, o que faz beleza em pessoa não aceitar perdão é dinheiro. Aquele dinheiro ali, aquele cheque ali que ainda não recebeu. Ah, não. Sendo assim, ele ao ver Joe, ele está a ver dinheiro, está a pensar em dinheiro, está a ver dinheiro. Talvez ele entenda que se aceitar o perdão agora, há probabilidade de não receber mais o dinheiro dele. Então, ele continuou com essa ideia de que não, não vou perdoar antes que me pague. Será que me fez perceber? Se entendeu, deixe like, compartilhe, ative o sino e me diga aí nos comentários. Qual é a sua opinião em torno desta, na verdade, deste comportamento do YouTube sobre beleza em pessoa? Qual é a sua opinião?